Música Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro ao fim você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais eu nem vou se falar Se eu vejo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou ganhando O amor eu quero parar É não existir alguém que é lindo O que você não quis dizer Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro ao fim você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Corre, ser alguém que quer Lançar um monte de amor Quero que você seja feliz Vou procurar outro ao fim você Eu não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro ao fim você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim